A Arraia Jamanta é uma criatura fascinante. Ela é conhecida como uma gigante voadora dos oceanos. Sua aparência e tamanho impressionam todos aqueles que têm a sorte de vê-la em seu habitat natural. Ela pode crescer até alcançar tamanhos surpreendentes, com envergadura de até 7 metros. Sua pele é lisa e geralmente apresenta um padrão de cores escuras, como o preto e o cinza. Seu corpo é achatado e possui uma cauda longa, que pode ajudar na sua propulsão enquanto nada. O elemento mais marcante da Arraia Jamanta são suas barbatanas em forma de asas, que se estendem ao longo de seus lados. Além disso, quando a Arraia Jamanta salta fora d'água, suas asas se assemelham às de um pássaro gigante, dando-lhe a capacidade de voar pelos ares por alguns instantes. Curta e siga para mais curiosidades. Deixa nos comentários o que gostaria de ver aqui.